Delegado Martinez, a operação vai ser em qual área de Ribeirão Preto? Bairro Vila Virgínia, ali na favela da Mangueira. E pro objetivo, prender traficantes, procurados pela justiça e prender drogas. E hoje essa operação conta com o policial tanque da Polícia Penal, que é um cão faranjador, né Cristiano? Quanto tempo você levou pra treinar esse cão? É, a gente começou a treinar ele desde filhotinho, né? E apresentamos o andor pra ele, o que ele tinha que procurar, com um ano de idade. Com dois anos ele já tava formado e apto ao trabalho. A equipe se desloca para o local mapeado pelo serviço de inteligência. Os policiais se aproximam e começa uma correria generalizada. Não sai não, não sai não! É a mulher, é a mulher, é a mulher, é a mulher. Passa ele, passa ele, passa ele. Entrou o bico. Os funcionários da biqueira deixaram uma pochete para trás, na calçada. Entrou! Entrou aí. Liga pro Ticarninho, vinha, doutor. As equipes vão cercando, os traficantes conseguiram fugir. Mas tá sendo efetuado o cerco aqui, as equipes estão pelo fundo do local. Tem um bico ali, tem um bico ali, tem um bico ali, tem um bico ali, tem um bico à esquerda aqui, desce ali. Nesse bico onde a mulher tá aí, ó. Onde a mulher tá aí. Aí ó, desce nesse bico aí. Tem um bico aqui, vamos tomar cuidado aí. O delegado vai à nossa frente. Esse era o ponto de venda das drogas. Os policiais percebem uma movimentação estranha nessa casa e decidem averiguar. o que tem que errar, velho. Ganhou? Ganhou. Tira a mão daí, tira a mão daí, tira a mão daí. Tira a mão daí. Só, só, não me jure. O que é esse? Você correu ali e entrou aqui? É isso, não? Entrou assim, é essa camisa aí, ó. É isso aí. É a camisa dele. É de calça jeans. Tem uma calça jeans em algum lugar aí, viu? Olha só aqui, o dinheiro do traço de drogas. Cadê o resto das coisas? Vou engemar ela. É ele? É a camisa dele. Não vou achar mais nada? Não vou achar mais nada. O que mais tem? O que mais tem? O que mais tem? O que mais tem? Aê, ladrão! O que tu parei, doutor? Olha aí, arma, doutor. Não vou achar nada, velho. Parei ou não falei com os caras? Cadê a mulher? Cadê a mulher? Cadê a mulher? Cadê a mulher? Espera aí, eu não tinha conversado com você. Falei ou não falei com o bagulho? O bagulho é teu, tem que ser homem. É o senhor? Falei ou não falei que tinha? Olha aí, mais dinheiro Estava de calçadinhos, né? Dois telefones celular também localizado Filho que correu aí com a chegada da polícia Uma arma Que arma que essa aí, policial? Deixa eu te mostrar O pessoal vai verificando aqui 380 Pistola 380 Esposa dele aí Você já foi preso no que? No tráfico, senhor Tráfico? Chegou com quanto? Oi, só um pouco só Onde é que foi? Oi? Não, senhor Aí não, não Você tirou quantos anos de cadeia? Não sei o que isso, senhor Tirei três e pouco, senhor Três e pouco Porra, eu sei quem ali é Faz quanto tempo que você saiu da cadeia? Faz nove e meio, senhor Nove e meio Você não sabia que ele estava no tráfico, né? Você acabou casando com ele? É a esposa dele? Você tirou de onde a cadeia? Você sabia que ele estava no tráfico, né? E as tatuagens da maconha no braço aí? Para o movimento também? Não, não, não Você vai estar no tráfico aqui Você já tem passagem pela polícia, senhora? Você sabia que ele estava no tráfico há quanto tempo? É, nós estamos passando mal Agora está passando mal, né? A hora que ele está vendo a droga, você pode? É isso aí, os policiais vão verificando aqui a residência, Marzela Droga localizada, arma Divide o que correu aí da polícia O cachorro fazendo aqui a barredura no local Ele acabou indicando O policial civil aqui vai verificando a casa Você é o filho de quantos anos? De quatro Quatro anos e está grávida Você acha certo aí seu marido vender drogas? Viciando as pessoas? Você que é mãe? Delegado Palumbo, parece que localizaram mais drogas aí, né? A informação dos policiais é que tem arma e droga Mais drogas aí Aqui Mais procura, mais taxa Você tem um documento que você ouviu? É o que? Vou localizar uma droga aí Não tem nada, nem carteira, trabalho Aparentemente maconha, né? Bastante droga localizada Pelo trabalho Pelo trabalho da polícia Na hora de traficar, você não pensou no filho, né? Na mulher grávida Viciando as pessoas aí nessa droga maldita Se o seu filho nasce e alguém vende droga pra ele O que você ia fazer? Você ia gostar do traficante? Como é que fica a situação de um pai agora Vendo um filho ser preso? Fazer o que? O que você ia fazer? Mas não pode fazer nada, né, mano? Ele já foi preso uma vez, né? Já foi preso, já uma vez, já, mano Aí quem sofre agora é a família Mas a gente avisa pra ele, mas a gente avisa, mas a gente não escuta ninguém, mano A parte de pai, o senhor fez, né? Fazer o quê? Mas ele não ouve, não tem jeito Não, não tem escuta, mano Delegado Martinez, mais uma operação bem sucedida, diz ele em Ribeirão, né? Retirando armas da rua, drogas É, foi difícil, os indivíduos empreenderam o fuga aí Uma caçada pro interior da favela aí, com isso, conseguiu aprender É isso aí E também enalteceu o trabalho do tanque, né? O cão farejador da polícia penal Um trabalho em conjunto, parabéns a todos aí Que luto por uma sociedade mais justa E uma sociedade sem crimes